Versículo 17, vai abrindo a tua espada, Salmo 51, versículo 17. Só um, melhorou aí, pastor? Tá? Maravilha. Pode ficar sentado mesmo, só vamos ler esse versículo. E a Bíblia diz assim, Salmo 51, versículo 17, a minha nova versão internacional. A Bíblia diz assim, Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, e assim não desprezarás. Então a Bíblia diz assim, que os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado, contrito. Ou seja, um coração que pode ser instruído, orientado, mas mesmo assim não fica ofendido. Um coração preparado para receber todas as coisas. Um coração doador. E assim, Deus não te desprezará. Vamos fechar os seus olhos, nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida aqui nesta manhã. Agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Deus, que o Senhor se faça presente nesta reunião. Desde os louvores já pudemos sentir a sua presença, a sua manifestação. Deus, em nome de Jesus e no mundo espiritual, toda interferência do mal, agora eu repreendo, em nome de Jesus, declaro todo plano e obra maligna, desfeito no mundo espiritual, contra a vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão nos ouvindo. Papai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração para a tua palavra, venha fazer uma transformação de dentro para fora, nos dando entendimento daquilo que o Senhor queira falar. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Também me coloco na posição de servo, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, colocando palavras em minha boca. Que não seja eu, mas o Senhor falando através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Maravilha. Eu estava, faz uns dias que eu estou trabalhando, alguns aqui da nossa cela, eu vejo que a cela, já tem os irmãos da nossa cela, né? Venha fazer parte, cela de quinta-feira, né? Você está convidado a fazer lá na nossa casa, lá perto, no Jardim dos Príncipes, tem aí quatro irmãos da nossa cela, né? Vou dar um puxão de orelha para os irmãos e mais irmãos também, né? Fico contente. Se você não faz parte, venha participar, que realmente faz a diferença. Que eu vejo assim, a função da cela é ter comunhão com os irmãos, né? Unidade. E não vejo a oportunidade, não sei se é assim, né? Com vocês, mas eu não vejo a hora de poder estar com meus irmãos, né? Como que eu fico feliz, né? E aí que você começa a ver que as tuas amizades não estão mais fora da igreja, mas está envolvida na igreja. E isso faz toda a diferença, né? Porque você pensa junto, você pensa igual, você faz as mesmas coisas, e com isso fica mais difícil de você desagradar a Deus. Porque teus amigos, aquele convívio está tudo focado naquilo que Deus nos orienta para fazer. Então, faça parte de uma cela que você vai ver que vai fazer a diferença. E eu estava trabalhando essa semana, aproveitando o dia, tempo chovido, a gente aproveitando os dias de sol para plantar, virando as madrugadas, plantando, voltando, às vezes, para fazer as atividades em humoramas, como cela, atividades que envolvem a igreja, né? E quando era ontem à noite, ainda Deus não tinha me dado a oportunidade de sentar para estar preparando a palavra. Ontem eu sentei, já era mais de meia-noite, aí meu irmão até brincou comigo em casa, lá na fazenda, falou, olha, quem vai falar mesmo é o Espírito Santo, que você dorme às oito horas da noite, né? Então, faz dias que eu não durmo cedo, e eu já estava dormindo em cima do livro, do computador e da Bíblia. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Então, hoje pela madrugada, eu levantei cedo e pedi uma direção de Deus. Interessante, irmãos, que quando eu saí de lá, daqui lá das 55 quilômetros, onde a gente trabalha, e eu vim orando em espírito, né? E quando a gente leva uma vida em espírito, isso você vai ver que vai fazer parte da nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre autoridade e submissão. E quando você ora em espírito, você ora a Deus, às vezes, no começo, eu tinha dificuldade de orar mais que cinco minutos. E hoje eu saí de lá até aqui, mais ou menos meia hora, quarenta minutos, quando eu vi, eu orei de lá até aqui, conversando com Deus. E a gente vai pedindo intimidade com o Senhor, e quando a gente chega no primeiro sinaleiro, na entrada de Moarama, é um rapaz vendendo chocolate e bombons, e eu olhei para ele assim, falei, não, não quero não, obrigado. E aí o espírito falou, vai lá e abençoa ele. Falou a quantia. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, será que é da minha mão? Será que é Deus falando comigo mesmo, né? Baixei a cabeça. Foi bom. Abri, se minha carteira estiver aqui, eu vou abençoar. Abri, minha esposa fazia dois dias que estava com o meu carro, minha carteira estava lá. Eu abri, olhei para o irmão lá, falei, irmão, chega aqui. E eu falei, ó. E aí o Senhor me entregou uma palavra para entregar para a vida dele. E eu abençoei ele. Pensa no irmão que ficou chorando. Ele falou, hoje mesmo eu pedi ao Senhor para que ele me abençoasse. Eu pedi uma resposta de Deus. E eu estava sendo uma resposta de Deus para a vida dele. Ele falou assim, hoje eu vou dizimar o que você me ofertou. Irmão, a gente tem que estar aberto ao Espírito Santo. Às vezes Deus quer falar algo com você, quer usar a tua vida. E você está pensando assim somente aqui na terra, vendo as coisas terrenas. Mas nós servimos a um Deus que ele é sobrenatural. Ele é um Deus que pode curar, que pode libertar, que salva as pessoas, que transforma a vida das pessoas. Mas nós temos que estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós temos que estar ouvindo aquilo que Deus quer falar para as nossas vidas. E nada maior do que a gente entender a respeito de autoridade e submissão. Quem esteve aqui no culto passado, foi dada uma introdução a respeito disso, onde fala que Deus estabeleceu autoridade sobre a terra. Deus é autoridade suprema, fez todas as coisas, então tudo tem que estar debaixo da autoridade dele. Mas no governo, nas igrejas, na família, Deus estabeleceu uma autoridade. Então toda autoridade é estabelecida por Deus. Interessante que a gente tem o direito, a gente pode, em alguns casos, colocar a autoridade. Também a Bíblia nos orienta que cada nação tem o governo que merece. Então não adianta a gente, às vezes, reclamar. Por isso que a gente tem que orar, interceder, pelo aquilo que a gente acredita. Mas tudo foi estabelecido por Deus. Agora, algumas autoridades que foram estabelecidas na terra, mas que não estão debaixo da autoridade de Deus. Aí quando te manda fazer algo, quem que predomina? É a vontade de Deus, é aquilo que Deus diz para você fazer. E não aquela pessoa ímpia que Deus colocou sobre a sua vida. Porque se Deus colocou aquela pessoa, de uma certa forma, é para que você seja tratado. Na verdade, quando a gente entende autoridade e submissão, você está submisso, está debaixo de alguém, é porque Deus quer usar aquela pessoa para tratar a tua vida. Às vezes aquela pessoa que está sobre você é ímpia, mas Deus quer ver o teu posicionamento com relação à palavra perante os ímpios. Então você tem que se posicionar. Então tudo tem um propósito de Deus. E o primeiro que se rebeliou contra a autoridade de Deus, o primeiro foi Satanás. E seus demônios levou a terça parte junto com ele. Ele quis ser igual a Deus, desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? Foi jogado do céu para a terra. E qual que é a consequência disso? A eternidade de Satanás é o quê? É lago de fogo e enxofre. Ou seja, é o inferno. É preparado para ele. E aqueles que seguem a ele, vai para o mesmo lugar. Então tudo tem uma consequência. E baseado nisso, em autoridade e submissão. Deus é a tua autoridade. O manual de instrução é a palavra. Às vezes Deus levanta pessoas para cuidar de você. Ou seja, o teu pastor, o teu líder de cela, ou o obreiro. Aquele que Deus confiou a você para cuidar da tua vida. Então ele seria como um conselheiro. Você vem, ora, pede uma direção de Deus, pede uma direção do teu pastor ou do teu líder. E assim você deve obedecer. Agora, se você não obedece, o que vai acontecer? Você vai sofrer consequências. Então a gente tem que ter entendimento a respeito dessas coisas. Deus criou o homem para ser submisso a alguém. E a cruz de Cristo reafirma isso. Então todos nós estamos sujeitos a uma autoridade. E conforme nós rebeliamos, traz consequências desastrosas. Mas hoje eu queria falar com vocês a respeito de benefícios da submissão. Quando Deus estabelece uma autoridade sobre a minha vida, quando eu obedeço a Deus como autoridade suprema, quando eu obedeço as leis que foram impostas a mim, você vai ter consequências. Vai ter consequências boas quando você obedece. Ou seja, vai ter benefícios. Nem tudo é ruim. Mas vai ser mais vantajoso. Por isso que nós lemos Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são como um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e assim Deus não os desprezarás. Ou seja, quer dizer o quê? Você está com o coração aberto para receber instruções de alguém. Amém? Mas daí como que nós devemos submeter-nos? Como que é essa submissão? Devemos ser sujeitos às autoridades instituídas por Deus nessa terra. Com isso nós herdaremos benefícios. Quando o Senhor estabelece os princípios ou ordens no qual devemos andar e nos orientar, não está apenas impondo regras. Então, quando você recebe ordens, quando você vai na palavra e tem instruções para a tua vida, quando você vai pedir conselho para o seu pastor ou para o seu líder e estabelecem ordens para você, não é para trazer desgraça para a tua vida, mas sim para que você seja transformado e você seja beneficiado. Aquilo que parece ser ruim é, primeiro momento, é para ser bênção na tua vida em segundo momento. Então, serve para quê? Para nos transformar. E por onde que Deus começa a transformação na vida de um homem? É de fora para dentro? Ou seja, primeiro você vai ficar bonito para depois Deus te transformar por dentro? Não. Ele vai começar do quê? De dentro para fora. Porque Deus não vê beleza externa. Deus, conforme o pastor falou aqui, Deus não vê a sua conta bancária. Deus não vê aquilo que você tem. Deus não vê aquilo que você é por fora. Mas Deus vê o quê? O que está dentro do teu coração. E é aí que o Espírito começa a trabalhar na tua vida. Por isso que é importante, às vezes eu bato na tecla, é importante a presença do Espírito. Porque nós somos fracos, irmãos. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos receber ordem de ninguém. Obedecer a ninguém, nós vamos querer viver fazendo aquilo que a gente quer. Mas quando você tem um Espírito dentro de você, é Ele que te instrui, é Ele que te dá compreensão, é Ele que fala, opa, mesmo que a tua carne quer gritar, é Ele que te segura. Então, nós devemos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus foi, preparou moradas celestiais, Ele voltou para o Pai. Mas Ele deixou aqui quem? O seu Espírito, que é conselheiro, que é consolador, que nos ajuda. Então, o Espírito está disponível. Então, você tem que abrir o seu coração para que Ele possa entrar dentro de você e começar a transformação de dentro para fora. Então, Ele conforma transformando o nosso coração, o nosso entendimento e o nosso caráter. Uma vez eu ouvi uma palavra que um homem falava assim, que Deus não transformava caráter. Eu falei, meu Deus do céu, tem tanta gente na minha família que eu queria que o Senhor mudasse o caráter. E eu falei, não é possível. Eu fiquei aquele culto agoniado, quando Ele falou, eu só pensava naquilo, Deus não transforma caráter, Deus não transforma caráter. E aí eu fui orar ao Senhor e o Senhor falou assim na sua palavra, Ora, pois para Deus nada é impossível. Então, Deus sim transforma. Às vezes você ora tanto por uma pessoa para que essa pessoa mude e você não consegue, não vê essa mudança. Você já está perdendo as suas esperanças, mas pode ter certeza. No momento certo, na hora certa, Deus vai alcançar aquela vida. Porque Deus sim transforma o nosso coração, o nosso entendimento e Ele transforma o caráter das pessoas. Então, para Deus não tem nada impossível. Quem aqui já viu uma pessoa que foi presa, que matou pessoas, que fez coisas ruins à sociedade, mas lá na cadeia encontrou Jesus, Jesus restaurou a sua vida por completo e hoje é uma pessoa diferente. É difícil a gente ter entendimento dessas coisas, né? Você acha que essa pessoa se arrependeu daquilo que ela fez e conheceu Jesus, ela foi perdoada ou não? O que você acha? Aquela pessoa foi perdoada. Agora, perante a sociedade, às vezes acha que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas não, se ela conheceu Jesus, para ela tem jeito sim. Então, é assim que Deus trabalha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que Deus trabalha de dentro para fora, e um dos primeiros tópicos é que a submissão agrada a Deus. Quando você obedece aquilo que foi imposto, claro que ordenado por Deus, para a tua vida, e você obedece aquilo que Deus quer que você faça, Ele se agrada com você. O Senhor se deleita de um coração quebrantado e ensinável. A humildade é uma das qualidades que Deus mais aprecia na vida dos seus filhos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,5, Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos e sejam todos humildes, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças, graça aos humildes. Então, a primeira coisa que você tem que ter um entendimento, que você deve ser humilde. Muita gente tem medo de profeta. Muita gente. Sabe por quê? Porque tem alguns profetas que quando Deus mostra, Ele fala. E Ele não olha para quem está do teu lado. Então, tem muita gente com medo de ouvir aquilo que não quer ouvir. Ou que tem alguma coisa que possa ser exposto. Mas eu já sou uma pessoa diferente. Eu gosto que se eu estou errado em alguma área da minha vida, que Deus venha falar logo comigo para que eu não venha continuar errando. Eu gosto de orar com profeta, eu gosto de consultar profetas, conforme está na palavra, muitas pessoas consultavam profetas para tomar uma decisão, principalmente quando ia guerrear, lá no tempo de Davi, todos os momentos importantes, Ele consultava a Deus através de um profeta. Até que Deus comece a falar comigo diretamente. Então, quando Deus fala, estou tendo essa experiência com Deus, então, quando Deus começar a usar e falar comigo diretamente, já é outra coisa. Mas, quando eu tenho dúvida e preciso saber, eu vou consultar um profeta sim. Porque, se eu tiver errado, Deus vai me mostrar, aí eu não faço errado. Às vezes, a maioria das vezes, o que eu ouço, não era aquilo que eu queria ouvir. Mas, quando eu ouço algo que é para a minha instrução, que é para eu mudar a minha vida, eu tenho que ter humildade para receber, comer aquilo, digerir aquilo ali e mudar a direção da minha vida. Então, meu irmão, não fica medo daquilo que Deus possa falar para você. Mas, esteja aberto o seu coração, porque, se Deus vai falar, quanto mais você ouve e faz a vontade dEle, menos você erra aqui nessa terra. Amém? Por isso, quando aceitarmos ou prestarmos, ou aceitamos e prestamos conta das nossas vidas e nos submetemos aos homens, atraímos o coração do Pai e aprovamos a prática de que somos servos. Um exemplo. A minha autoridade espiritual, aqui na Terra, é o meu pastor, o pastor Giovanni. Ele é a autoridade sobre a minha vida. Então, tem coisas que, às vezes, eu tenho que fazer, eu tenho que consultar ele. Eu tenho que orar a Deus, consultar a palavra e pedir uma orientação do meu pastor. Esse é o correto a fazer. Uma coisa que, às vezes, você pode achar, é um exemplo simples, mas eu acho que não. Para mim, isso representa autoridade. Essa semana, né, Hildo, nós tínhamos uma reunião marcada do presbitério na quarta-feira. Então, marcamos um pouquinho antes para reunir o presbitério da igreja. Logo em seguida, já ficaríamos para o culto, todo mundo junto aqui. Mas eu, como eu estou atrasado com o meu serviço lá na fazenda, abri um sol na quarta-feira, eu enchi meu trator para plantar e eu liguei para o meu pastor, pedi autorização. Pastor, o senhor se importa se eu não puder ir neste dia, porque o sol está em sol e a previsão é de chuva para amanhã, eu queria aproveitar o tempo para continuar plantando. Às vezes, você acha que isso não tem significado algum. Quando ele autorizou, você está abençoado, eu falei, então, tá bom, obrigado, pastor. Vou continuar o meu serviço. Agora, se ele falasse que não, eu pararia tudo e vim aqui porque ele é autoridade sobre a minha vida. E se eu plantasse, eu tenho certeza que a semente não nasceria, né, porque eu estava desobedecendo a autoridade dada por Deus. E outra coisa que eu quero que vocês entendam. Eu, como empresário, primeira coisa, Deus, família e depois trabalho. Se eu tiver um compromisso com Deus, quem anda perto de mim, me conhece. Eu abandono tudo que eu tenho que fazer. É claro que eu não abandono a família, nós temos que ter tempo de qualidade com a família, mas eu saio para fazer a obra de Deus. No final de semana, tinha compromissos agendados com Deus. e um monte de trabalho atrasado. Peguei a minha esposa, passei um final de semana fazendo a obra de Deus. E com isso, mais de 70 pessoas vieram para Jesus. Por quê? Primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem coisa melhor de que quando você deixa teu trabalho para fazer e vai fazer as coisas de Deus, quem é que você acha que está cuidando das tuas coisas? É o próprio Deus. Está na Bíblia. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as tuas coisas. E quando Deus está se preocupando com as tuas coisas, é claro que aí vai dar certo. Agora, quando você acha que você tem o controle de tudo, aí que vai dar errado, irmão. Então, tenha um entendimento. Parece algo simples, mas seja submisso à autoridade que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Isso é em todas as áreas. Segundo tópico, a submissão nos protege dos enganos do coração. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, por falta de entendimento, as pessoas agem por quê? Pelo coração. Ah, eu senti no coração. Quem já falou assim ou já pensou dessa maneira? Eu várias vezes. Eu agi porque saiu do meu coração. Mas aí abre um sinal de alerta. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito do seu e do meu coração? A Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ninguém consegue compreender o coração. A única coisa que a gente consegue entender e tirar da palavra para nós nessa manhã a respeito disso é que o teu coração e o meu coração é enganoso. E a maioria das tuas decisões que você toma baseado pelo teu coração é da tua vontade e não da vontade de Deus. Então vai dar errado. Depois não adianta culpar a Deus. Ah, eu fiz porque Deus colocou no meu coração. Não, Deus não colocou no teu coração. Você foi pelo teu coração e fez a tua vontade. então irmãos nós devemos sujeitar-nos às autoridades especialmente da igreja porque isso nos leva a ter segurança nas decisões que tomamos na nossa vida. Então você deve submeter-se a Deus se você tem uma decisão para tomar ore a Deus procure na palavra a palavra tem todos os exemplos que você precisa para o teu dia a dia depois disso se você ainda tem dúvida consulte o seu pastor o seu líder e fala ó, o que que eu tenho essa decisão para tomar o que que você acha vocês oram junto através disso te dá uma orientação aí sim você pode tomar uma decisão certeira ou uma decisão que você vai errar o menos possível. Ninguém está isento de errar o teu pastor ou o teu líder não está isento de te dar uma informação às vezes errada porque ninguém é perfeito. Eu costumo dizer eu me lembro que quando o meu irmão veio para Jesus né, ganhei o coração do meu irmão para Jesus batizamos ele eu e o Gil batizamos ele nas águas e a primeira coisa que eu falei para ele e eu falo para todo mundo que anda junto comigo não olha para mim porque um dia eu posso te desagradar mas olha para Jesus ou seja prossiga para o alvo o homem é falho mas Deus não vai falhar com você mas mesmo assim é necessário você pedir orientação né porque Deus se Deus colocou essa pessoa na tua vida é necessário você ter o entendimento que você deve ser submisso a ele assim é no casamento né um deve ser submisso às vezes a gente acha que a mulher deve ser mandada pelo homem não mas os dois juntos na mesma missão então você deve pedir a orientação da sua esposa como a esposa pediu a orientação do marido quando um não conversa com o outro ou o outro não autoriza pode ter certeza que não vai dar certo às vezes eu já ministrei vários cursos para casais fiz só de preparação eu fiz uns quatro cinco ou mais né seja na BT na igreja que nós congregávamos antes nas duas outras igrejas e ministramos vários cursos para casais e eu me lembro que uma certa vez eu me vi fazendo barganha com a minha esposa ah você quer fazer uma cirurgia então eu vou comprar a minha moto né está autorizado está autorizado o que você acha deu errado então a gente tem que ter entendimento ambos devem estar submissos na mesma missão você pedir para a sua esposa está de acordo com o que Deus quer para a tua vida aí vai dar certo agora se você fizer da tua vontade pode ter certeza vai dar errado minha esposa teve que refazer a cirurgia está vendo deu errado e eu também Deus tirou a minha moto não deu nada certo irmãos então quando a gente anda debaixo de uma direção de Deus vai dar certo agora quando é da tua vontade vai dar errado né então nós devemos pedir orientação direção e conselhos isso é bíblico em provérbios Salomão diz lá em 11 e 14 sem diretrizes a nação cai e o que salva é ter muitos conselheiros então meu irmão quanto mais conselheiro você tiver mais vai te ajudar opa abre e fecha parênteses cuidado com quem você vai contar os seus sonhos né tem pessoas tem que ser pessoas que sonham junto com você se é um líder teu tudo bem né um pastor um obreiro tudo bem mas se são pessoas às vezes até mesmo irmãos da fé que você compartilha os seus sonhos às vezes você vai estar compartilhando algo que não era para ser compartilhado porque agora você vai entender o homem a natureza do homem é carnal pecaminosa né quando eu chegar no céu eu quero dar um tete a tete com Adão lá né porque nós estamos pagando preço por causa disso mas todo homem tem inveja dentro do coração você sabia disso? ah eu não tenho inveja nunca tive inveja meu irmão vamos ser sinceros quando alguém compartilha algo que deu certo e você queria aquilo se você não repreender em nome de Jesus aquilo vai brotar no teu coração porque é da natureza carnal do homem então o sucesso do outro muitas vezes traz inveja no coração das pessoas então cuidado com as coisas que você vai compartilhar e com quem você vai compartilhar porque aqueles que são crentes tem entendimento da palavra já repreende esse mal em nome de Jesus e não deixa isso frutificar né a Bíblia não diz resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós o diabo brotou isso dentro do coração do homem o diabo sopra isso na mente e se você não repreender isso vai frutificar dentro de você então cuidado mas é necessário você ter conselheiros provérbios 24 6 diz assim quem sai a guerra precisa de orientação ou seja quando o povo de Deus ia sair para a guerra ele era orientado vão enviar tantos soldados ao leste ao norte para tal direção ou à noite então Deus dava direção exata né através de quem através de conselheiros através dos seus profetas então conselhos baseado através de oração da palavra e direção do espírito vai gerar o que qual que é o resultado disso a vitória né é aquele negócio você vai acertar na mosca né se Deus você tem um sonho tem um desejo tem algo que você quer realizar coloca diante de Deus consulta a palavra tá de acordo com a palavra não vai infringir as regras que Deus te orienta né você consulta o teu pastor o teu líder e você fala puxa então é isso o espírito confirma no teu coração aí você faz não tem como dar errado então muitas vezes a gente quebra a cabeça porque a gente faz do nosso jeito nas suas tomadas de decisões ou em tudo que vai fazer ore medite e peça orientação seja na família seja no trabalho seja nos projetos seja na igreja meu irmão quando foi quando é pra eu sair foi pra eu sair do ministério e vim congregar aqui na casa da rocha eu orei por um ano pedindo a confirmação de Deus quando Deus me confirmou pela terceira vez eu pedi a bênção pra sair de onde eu tava porque se eu saísse da minha vontade do jeito que eu achava que deveria ser do jeito que eu achava que seria justiça eu fazer Deus não ia se agradar agora quando Deus confirma no teu coração você pode fazer isso é só um exemplo irmão porque são coisas sérias né em Hebreus 13 e 7 diz assim lembrem dos seus líderes que transmitiam a palavra de Deus a vocês observem bem o resultado da vida que tiveram e emitem a sua fé ou seja as pessoas que Deus colocou sobre a tua vida são exemplos pra você então emitem procurem né agora eu tô falando aqui com convicção é uma palavra que eu falo com convicção porque em todos os momentos da minha vida quando Deus colocava um sonho no meu coração antes de realizar eu ia consultar a Deus e assim quando Deus confirmava pela segunda ou terceira vez hoje eu tô fazendo o que eu faço hoje no meu trabalho porque esse homem de Deus aqui me confirmou pela terceira vez aquilo que era pra eu fazer hoje uma família que a vida inteira criou gado de repente vai lá e fala Deus fala pra mim plantar soja eu me formei agrônomo pra fazer isso né e aqui é uma região de areia muita gente chama nós tudo de louco é o que chamam por aí e quando Deus confirmou no meu coração pela terceira vez eu comecei a fazer por quê? quando você tá debaixo da palavra de Deus debaixo de princípios debaixo de uma orientação de Deus não é que tá isento de problemas vai ter muitos problemas muitas lutas mas Deus vai te dar a vitória em todas elas irmãos então ore peça uma direção de Deus não haja pela sua inteligência ou pelo seu coração mas pede uma direção de Deus terceiro item a submissão trata com a nossa natureza carnal se algo que a nossa carne quer é ser independente se algo que o homem a natureza da carne quer ser é não depender de ninguém verdade ou mentira? a verdade é a natureza o desejo da nossa carne é fazer aquilo que eu quero ou aquilo que você quer é aquele negócio que a gente fala o eu-centrismo o mundo gira em torno de mim né então a gente quer ser independente de Deus e também independente das pessoas e eu provo isso pra você porque hoje as pessoas não querem mais se casar né antigamente na minha época que eu não sou tão velho assim 40 anos né eram os homens que corriam atrás das mulheres hoje não parece que virou um negócio esquisito tem aquelas mulheres que correm atrás dos homens e se o homem não cede ele já está taxado de outros nomes né então por quê? porque hoje a coisa está muito fácil né se a pessoa não tem aliança com Deus não está baseado a vida na palavra de Deus ele tem um relacionamento com quem ele quer na hora que ele quer com pessoa do jeito que ele quiser e daí ele cada vez mais ele não vai querer ter compromisso com as pessoas não vai querer se casar não vai querer ter um relacionamento ah porque a hora que eu enjoar não precisa separar não precisa fazer nada então eu quero viver minha vida fala assim o solteirão mas não está na palavra quando Jesus voltar infelizmente vai ficar pra trás né quem sabe nos 45 do segundo tempo ele reconhece se arrependa aí sim ele pode ter oportunidade da salvação mas senão ele está vivendo uma vida em pecado né por isso que eu falo eu provo pra você que as pessoas cada vez mais querem ser dona do seu próprio nariz e não depender de ninguém mas isso é antibíblico porque Deus estabeleceu a família Deus estabeleceu autoridades e é necessário a gente ser submisso a alguém e com relação a Deus né na verdade muita gente está vindo pra Deus pensando somente o que? naquilo que ele pode te dar naquilo que ele pode te proporcionar mas a maioria das pessoas não vem pra Deus porque tem que obedecer a Deus ter santidade buscar fazer aquilo que Deus quer pra você ser abençoado né é isso que é a diferença quando nós sujeitamos autoridades estabelecidas por Deus estamos tratando com a nossa carne ou seja isso nos traz benefícios uma vez que abatemos a força da nossa carne do nosso eu começamos a andar no espírito quando você não faz mais a vontade e o desejo do teu coração daquilo que você quer você repreende isso dentro de você você abre espaço pro espírito santo e você começa a viver uma vida no espírito a bíblia diz lá em romanos 8.6 a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz o senhor tem através do espírito santo da vida e paz né galatas 6.8 diz assim quem semeia para a carne colherá destruição mas quem semeia para o espírito colherá vida eterna isso quer dizer que quando mais você faz a vontade do seu coração mais você está indo caminhando para a morte espiritual morte eterna agora quanto mais você vive no espírito mais busca Deus lê a palavra ora pede a presença do espírito na tua vida mais você caminha para a eternidade mais vai viver uma vida de paz em João 6.63 diz assim a vida o espírito da vida a carne não produz nada que se aprova ou seja aproveite ou seja o espírito da vida e de a carne não vale de nada né quando deixamos de obedecer a carne andamos no espírito passamos a viver o que Deus quer para as nossas vidas e assim escolhemos e tomamos as decisões certas com isso erramos menos e com isso é a certeza que teremos uma vida melhor meu irmão no casamento mesmo muitas vezes o casamento não dá certo né e as pessoas vêm pedir conselhos ah mas a minha vida é assim há tanto tempo né eu quero me separar aí vem ouvir querer ouvir de nós que não é isso mesmo você tem que se separar né eu acho que você já deve ter vivido na internet né não irmão então vamos orar para você se separar pai em nome de Jesus mata essa irmã salve e leva né porque Deus não se agrada da separação infelizmente as decisões mais importantes da vida primeiro é Jesus e segundo é o casamento porque se você conhece da palavra você sabe que Deus não aprova o divórcio então se você conhece da palavra decida bem com quem você vai casar que é pro resto da vida até que a morte o separe então por isso que o pastor orou lá pra matar aquela irmã lá né então até a morte o separe né então nós temos que tomar cuidado irmãos agora se essa pessoa tivesse tomado a decisão pra casar orado esperado no Senhor decidido no Espírito você acha que ia dar errado não ia dar certo hoje pela manhã eu tava vindo ontem eu comecei a compartilhar com o pastor que tava me ajudando eu dentro da gabine ele lá em cima da plantadeira e nós no radinho conversando com o outro eu começando a falar das coisas quando eu era do mundo né e eu comecei a chorar como que Deus fez como eu conheci a minha esposa uma hora que tiver uma oportunidade num jantar de casais eu vou compartilhar como que Deus fez nas nossas vidas e eu comecei a me alegrar né como que era impossível estar com a minha esposa hoje nós termos se conhecido né e como que Deus fez uma mulher tão parceira ao meu lado a hora que eu preciso chora comigo né mas também na hora que eu preciso de correção ela vai lá e aperta a porca então sabe assim eu falo assim que se encaixou um com o outro e eu comecei a me emocionar e hoje eu agradecendo a Deus todas as manhãs nas orações minhas a primeira coisa eu começo a agradecer pela minha família né e eu choro mesmo né porque é um presente de Deus né então quando a gente decide a gente entende né porque Deus faz assim porque eu não conhecia da palavra então Deus foi misericordioso com a minha vida né eu falo assim que veio o pacote completo através da minha esposa conheci Jesus fui batizado e a Débora veio junto comigo né com o presente que Deus me deu então Deus teve misericórdia comigo aí eu lembro daquele lá Jeremias do ventre da tua mãe eu te escolhi mas todos nós fomos escolhidos por Deus então quando a gente toma uma decisão baseada no espírito não tem como dar errado né e às vezes irmãos a gente aconselha tanta gente ora por pessoas e eu falo puxa vida né eu fico triste porque às vezes eu vejo pessoas sofrendo tanto com relacionamentos eu vejo puxa minha casa é um pedacinho do céu não vejo a hora de chegar pra casa tá junto com os meus filhos com a minha esposa né e eu queria que tantas pessoas sentissem isso também né e hoje como que tá difícil né hoje o diabo não tá mais interessado em atacar no teu dinheiro você sabia disso? o diabo quer atacar dentro da tua casa no teu casamento com os teus filhos porque eu conheço muita gente com dinheiro no banco sobrando mas a vida familiar tá destruída aí o cara fica o que? depressivo angustiado né querendo suprir aquela falta com coisas e nada preenche o coração dela porque isso é o que o diabo quer né o diabo não tá interessado em quebrar mais ninguém não mas tá interessado em tocar no teu casamento ou na vida do teu filho aí sim ele vai destruir tudo né mas você tem que ser firme em Jesus pra suportar tudo isso né e se você crer Deus pode mudar porque a Bíblia diz o que? como eu disse pra ele nada é impossível então Deus pode restaurar tudo né Deus pode mudar a mente pode mudar o pensamento das pessoas submissão também nos protege no mundo espiritual ei meu irmão isso aqui é interessante hein Satanás e seus demônios conhecem profundamente o princípio de autoridade os anjos também né todos eles conhecem isso mostra então quando a gente entende que Satanás sabe o que é autoridade espiritual sabe que ele desobedeceu a autoridade de Deus então quando ele desobedeceu aquilo que Deus queria pra ele ele foi tirado do céu jogado aqui pra terra foi dado pra ele o inferno ele levou a terça parte junto com ele mas a Bíblia também fala que a nossa carne a nossa luta não é contra seres humanos ou seja a tua luta aqui na terra não é contra aquela pessoa fisicamente que te faz mal e às vezes é difícil a gente entender isso então às vezes a luta não é contra aquela tua sogra que bate em você né que fala mal de você mas é contra tô dando um exemplo irmãos é contra quem age na mente dela né porque a Bíblia diz lá em Efésios 6.12 nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou seja tem alguém por detrás dessa pessoa que atua na mente e aquela mente da mente cai pro coração e do coração põe em prática então tua luta não é contra aquela pessoa que fala mal de você que quer te dar prejuízo mas quem tá detrás daquela pessoa mas pra que você venha lutar contra aquilo para que você tenha autoridade pra lutar contra Satanás e seus demônios pra que você tenha autoridade nessa terra é necessário você fechar as brechas né porque não adianta nada você ver um demônio imagina e falar ah eu vou em nome de Jesus expulsar aquele demônio né você vai tomar pancada meu irmão se você não levar uma vida em obediência em santidade cada vez menos ter portas abertas você não vai ter autoridade no mundo espiritual pra fazer uma libertação e você tem que ter um entendimento meu irmão a tua luta não são contra as pessoas mas contra quem age por detrás e Deus nos deu autoridade para lutarmos contra as fortalezas demonícas ou seja temos toda autoridade contra o maligno se você leva uma vida em santidade uma vida de oração uma vida em obediência né as tuas portas estão fechadas você não precisa chamar um pastor um obreiro pra fazer uma libertação não mas você mesmo em nome de Jesus eu repreendo esse mal na vida dessa pessoa eu repreendo esse mal que está agindo por detrás daquela pessoa que está querendo me atingir em nome de Jesus você tem autoridade e eu provo pra você na Bíblia em Lucas 9 1 a Bíblia diz assim e reunindo-se Jesus reunindo-se os dozes deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios ó expulsar demônios outra coisa curar os enfermos muitas vezes você tem alguém sofrendo dentro da tua casa e você tentando levar pro hospital tentando fazer levar pro médico enfermeiro farmácia né e por último orar pela vida dela meu irmão você que é crente faz isso muda o teu conceito agora né que a Bíblia nos garante que nós temos autoridade e poder para curar doenças e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos então você tem autoridade porque você tem a presença do Espírito você tem a presença qual que é o símbolo da presença de Deus na tua vida a presença do Espírito Santo e se Deus te deu o Espírito Santo você tem autoridade para expulsar demônio e para curar os enfermos meu irmão você vai ver que você vai gastar muito menos com farmácia né você vai gastar muito menos com médico não estou falando que você não deva levar mas tenha fé ora repreende aquela enfermidade determina a cura em nome de Jesus quantas vezes nós já oramos repreendemos e depois vai fazer o exame está curado nenhuma nem duas nem dez né ontem mesmo recebi uma uma notícia né de um empresário também da minha área que apareceu nódulos né cancerígenos e nós orando quando recebo a notícia ontem à noite bem tarde da noite não era nada Jesus curou ele então quem que muda o quadro né porque Deus nos deu autoridade então coloque essa autoridade em prática ora e Deus vai curar em nome de Jesus né porque não é você que tem o poder é o espírito que está dentro de você é em nome de Jesus que você vai curar aleluia Deus nos deu autoridade para lutar contra as forças das trevas mas primeiro nós devemos fechar as brechas entender que devemos ser submissos né primeiro a Deus e segundo as autoridades buscar santidade ser obediente e assim estaremos aptos para lutar né você foi enviado aqui nessa terra como soldado de Cristo o exército do Senhor e a quinta nós devemos entender que a submissão nos recomenda exercermos a autoridade nós temos que entender se nós queremos exercer autoridade nessa terra primeiro nós temos que ser submissos a alguém né em primeiro lugar é que sejamos modelo ou exemplo o exemplo né eu tenho que ser exemplo para as pessoas eu tenho se eu quero ter uma autoridade se eu quero ser usado por Deus né se eu quero ser ganhador de almas primeira coisa eu tenho que ser o que exemplo para as pessoas agora se eu não for exemplo qual que é a credibilidade que eu vou passar adiante nenhuma né então primeiro eu tenho que ser exemplo modelo no reino de Deus quem exerce uma autoridade é exemplo devemos estar antes de tudo submisso a alguém eu estou debaixo de uma direção do meu pastor debaixo de uma direção de Deus e o próprio Jesus se submeteu-se ao pai até a morte Jesus sendo Deus filho de Deus até ele se submeteu a Deus na hora da morte quer ver vou provar para você na bíblia em Marcos 14 35 diz assim indo um pouco mais adiante prostrou-se e orava para que se possível fosse afastado dele aquela hora abba pai tudo te é possível afasta de mim esse cálice contudo seja feito não seja feito o que eu quero mas sim a tua vontade ou seja Jesus no maior sofrimento dele na cruz no momento crucial que ele tinha poder para todas as coisas podia ter dado um reset no mundo naquele momento morre todo mundo e vamos começar de novo não ele sofreu até o final e mesmo assim ele querendo que aquilo acabasse a vida dele já acabasse ele falou pai se puderes afasta de mim esse sofrimento está tão difícil né mas não seja feita a minha vontade mais à toa porque ele era submisso ao pai irmãos então nós temos que ter entendimento qual que é a importância de sermos submissos a uma autoridade se o senhor nos deixou de exemplo também também estamos sujeitos a uma autoridade quanto mais nós devemos nos apresentar submissos quanto mais submissos nós somos as pessoas isso produz naqueles que cuidamos ou lideramos uma confiança não há nada melhor do que ensinar através do testemunho que damos para as pessoas se desejamos ver pessoas nos seguindo com alegria devemos nos submeter a ele e mostrar como fazer através do nosso exemplo de vida irmãos eu vou te contar um exemplo através da minha vida do que está acontecendo agora por muito tempo desde o ano passado Deus tem falado comigo a respeito da direção na minha propriedade na nossa propriedade com a qual nós trabalhamos e que eu tinha que tomar uma decisão muito difícil para mim uma pessoa que trabalha comigo há mais de quase 30 anos que eu tinha que dispensar essa pessoa porque o ciclo dela tinha acabado e eu relutei irmãos porque eu estava agindo por sentimento puxa vida essa pessoa a vida inteira trabalhando lutando junto com a gente até que eu fui numa dessas convenções com o pastor Giovanni lá em Foz do Iguaçu e lá Deus falou comigo chegou o tempo de pararmos de andarmos por sentimentos mas está no tempo de andarmos por propósito meu Deus Deus está falando comigo e eu cheguei quando eu cheguei a primeira decisão que eu tomei foi parar tudo está dispensado te agradeço por tudo mas aí quando eu fui levantar a lebre esse tempo que eu demorei para ser submisso daquilo que Deus me ordenou há mais de um ano eu tomei um prejuízo muito grande um prejuízo que às vezes até é incalculável mas se eu tivesse obedecido a Deus eu não teria acolhido essa consequência então se Deus manda você fazer algo passa o mais depressa para que não venha consequências desastrosas para a tua vida e a partir de que eu tomei aquela decisão aquela pessoa saiu abençoada teve uma rescisão boa teve oportunidades boas e vem um novo tempo para mim e eu sempre tive sonho e desejo que a minha equipe de trabalho boa parte dela ou pelo menos eu queria todos mas boa parte dela fosse crente aí as pessoas brincam mas crente você tem certeza? eu tenho eu quero crente trabalhando junto comigo porque crente já tratava ensinado meus irmãos às vezes a gente ouve tanta coisa que diz uma época eu falo assim não pode falar crente mas tem que ser cristão verdadeiro e ali eu só tinha dois trabalhando comigo só um trabalhando comigo que realmente era crente cristão e de repente hoje essa semana eu recebo a notícia que quase todos os meus funcionários estão indo para a igreja por causa da influência que eu exerci na vida deles eu estou falando isso em 15 dias de trabalho porque nós somos diferentes nós somos exemplos a maneira que você trata as pessoas a maneira que você lida com amor com carinho não deixando de autoridade é claro eu sou autoridade sobre aquele povo eu tenho que passar ordens eu tenho que orientar sim mas com amor com carinho com respeito aquelas pessoas começaram a ver algo diferente na minha vida e hoje eu estou vendo que uma criança está enferma ora para a gente orar compartilha ora pelo meu filho ontem mesmo eu recebi a notícia que ontem dois estavam indo para a igreja então é isso que Deus quer para as nossas vidas que nós sejamos exemplos que através do seu exemplo você vai influenciar pessoas então irmão o que eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã de tudo que foi falado primeiro existe uma autoridade sobre a tua vida primeiro é Deus segundo é quem é responsável por você na igreja e dentro da tua casa é teu marido e é tua esposa então tenha entendimento a respeito de autoridade tudo que você for fazer peça a direção de Deus segundo se Deus falar para você fazer faça o mais depressa possível não fique jogando empurrando com a barriga porque cada vez mais você vai ter consequências desastrosas e tome cuidado porque as pessoas lá fora estão te observando então se você se você quer se você é crente seja um crente verdadeiro que a tua vida não seja pedra de tropeço para outros aquele fulano é crente é igual ele não é crente não mas que as pessoas possam ver Cristo dentro da tua vida você possa ser diferente guarde isso no teu coração seja submisso obedeça e seja exemplo amém vamos ficar de pé vamos orar glória a Deus feche seus olhos se quiser colocar a mão no seu coração coloca vamos orar ao Senhor em nome de Jesus pai em nome de Jesus queremos te dar graças pela tua palavra Deus a respeito de autoridade e submissão Deus a respeito que nós devemos ser submissos que devemos fazer aquilo que o Senhor quer e pai que também devemos ser exemplos por onde passarmos Deus eu quero colocar diante do Senhor cada vida e cada família aqui quero repreender todo o mal quero declarar a bênção transformação quero declarar a presença do Espírito Deus se alguém ainda estava com o coração duro pai a quebranta o coração nesta manhã faça a diferença Deus que possa sair daqui transformado e restaurado pela tua palavra e teu espírito toda a enfermidade também Deus no meio do teu povo agora em nome de Jesus eu quero repreender toda a influência do mal na mente no coração agora em nome de Jesus eu repreendo e dou ordem Satanás e seus demônios pega sua bagagem na vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã e batem retirada pai envia anjos em cada lar aqui agora senhor envia anjos visita cada casa cada casa agora senhor todo o demônio escondido ali em nome de Jesus que os seus anjos estejam amarrando amordaçando imobilizando e levando do cativo onde eles não tem mais ação nenhuma pai em nome de Jesus que envie teu espírito nessas casas que aquele lugar ambiente de contenda agora em nome de Jesus que seja um lugar de amor que haja restauração que haja paz agora visita os lares visita os filhos faça uma transformação também na internet Deus visita essas pessoas Deus problema com os filhos visita agora restaura muda Deus guarde a mente e o coração da nossa geração que está por vir Deus em nome de Jesus pai e eu quero abençoar o teu povo e a tua igreja quero pedir a Deus que o senhor venha derramar a sua graça sua paz que todos nós possamos ter comunhão com teu espírito Deus nos proporcione um domingo abençoado em família pai e que a tua presença pai seja real e verdadeira em nosso meio assim eu abençoo o teu povo em nome de Jesus amém manda uma salva de palmas para Jesus glória a Deus que Deus te abençoe que possa tem algum aviso pastor é 19 horas hoje nós temos culto não venha perder quarta-feira culto também novamente e quinta-feira celula lá na casa do PC que Deus te abençoe e vai em paz e dê paz do Senhor para o teu irmão que está do teu lado amém o teu irmão o teu irmão é que o teu irmão é que o teu irmão é